Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. E antes de contar para vocês o que chega nesse mesmo catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento aqui do Guia Definitivo de Tudo. Eu também peço a ajuda de vocês para que sigam a nossa página lá no Instagram, que é arroba guiadefinitivo. Assim, vocês também vão ajudar com o nosso crescimento lá no Instagram. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. No dia 1º de agosto, chega na Netflix, Instinto Selvagem. Um policial tenta resistir aos encantos de uma escritora sexy, que é a principal suspeita de ter cometido um assassinato igual aos de seus livros. Fuga de Alcatraz Aos 29 anos, ninguém conseguiu fugir da intransponível penitenciária de Alcatraz, exceto três homens, entre eles Frank Morris, um espertíssimo assaltante de bancos. Footloose Criado na cidade grande e apaixonado pela dança, um jovem se muda para o interior e descobre que sua atividade favorita não é permitida no seu novo lar. Love Story, uma história de amor Nesse romance clássico, o futuro advogado Oliver deixa seu pai milionário revoltado ao se apaixonar por uma estudante de origem humilde. No coração do mar Nessa história real que inspirou o Moby Dick, a tripulação de um navio baleeiro luta desesperadamente para sobreviver ao ataque de uma baleia gigante, com Chris Hemsworth. Operação Sombra, Jack Ryan Enquanto trabalha disfarçado em Wall Street, o analista da CIA, Jack Ryan, descobre um plano terrorista para derrubar a economia dos Estados Unidos. O núcleo Missão ao Centro da Terra O Centro da Terra parou de gerar e o cientista Josh Kees deve descobrir o porquê antes que o mundo literalmente desmorone, com Aaron Edhart e Hilary Swain. No Academia de Polícia 2, a primeira missão Marroni e seus colegas finalmente se formaram na Academia de Polícia. Agora, eles saem às ruas para combater o crime e garantir muitas risadas. Armações do Amor Em uma tentativa desesperada de expulsar o filho de 30 e poucos anos do ninho, seus pais, frustrados, contratam uma consultora de relacionamentos. Com Matthew McCorney, Sarah Jessica Parker e Zoe Deschanel. Slate, o truque perfeito O jovem mágico de rua acaba entrando para o tráfico e precisa enfrentar a crueldade do mundo das drogas. Colateral O taxista Max se vê diante de uma possibilidade de ganhar dinheiro fácil, mas tudo vira um pesadelo quando ele descobre que o passageiro é assassino profissional. Com Jamie Foxx e Tom Cruise. Ressurreição Para acabar com rumores sobre a ressurreição de um pregador judeu, um tribuno romano e um soldado novato buscam o corpo desaparecido do homem crucificado, com Joseph Fiennes e Tom Felton. Lenda Urbana Três universitários fazem pouco caso de uma série de crimes horripilantes parecidos com antigas lendas, mas uma amiga descobre que pode ser a próxima vítima. Star Trek, a Lenda Escuridão O reboot de Star Trek continua com Kirk e Spock lutando contra uma ameaça terrorista à frota estelar, com a ajuda de um aliado inesperado. Good Burger Dois jovens tentam salvar a lanchonete de bairro em que trabalham, depois que uma franquia gigante de hambúrguer se instala do outro lado da rua. Super Monstros Turma Nova É hora de mais aventuras. Os Super Monstros recebem novos colegas na escola. O que será que essa turminha vai aprontar? Peter Pan Saiba o que aconteceu antes da história clássica de Peter Pan, quando ele conheceu e até lutou ao lado do futuro rival Capitão Gancho. Perfeita execução, temporada 1 Tudo muda para a jovem e talentosa ginasta Jenny Cortez, quando ela troca os Estados Unidos pelo Canadá com a família, para abrir um clube de ginástica. Dora Dora, temporada 1 Huge convoca a melhor amiga da Crush para se aproximar dela, mas a explosiva Targa está de olho em um colega dele. Será que isso vai dar certo? E terapos alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho